E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Lançou o beta da Source 2 e junto com esse beta da Source 2, gerou a questão de quando lançar o CS2? Lançar realmente? O que virá junto com o CS2? Eu tenho informações de uma possível faca que vai entrar no CS2. Inclusive de uma fonte que acertou no vazamento da beta da Source 2. Da Source 2 em questão. Acertou tipo muitos pontos. O nome dele é o Gabe Follower. Vocês estão ligados, né? Que vazou muita coisa no Twitter. E eu vou mostrar para vocês qual é essa faca que diz ele que vai entrar ou no CSGO antes da atualização ou depois junto com o CS2. Aí já gera aquela duvidazinha na gente. Mas antes eu peço para você pausar o vídeo aqui. Desce a tela aí, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Deixa para comentar depois. Depois que você vê a faca, comenta o que você achou dela. Fechou? Aqui estamos no Twitter. Gabe Follower. Só para vocês terem uma ideia. O Gabe Follower que solta as paradas tudo. Que estava soltando um monte de coisa. Está vendo? Estava soltando um monte de coisa. Ele lançou aqui no Twitter dele duas faquinhas. Tanto a Kukri Knife, Kukri Knife, quanto a Twin Blade Knife, perfeito? Elas foram achadas nos arquivos da beta do CS2, perfeito? Então, nos arquivos do beta do CS2 foram encontrados tanto a Twin Blade quanto a Kukri Knife, Kukri Knife. Seria essa faca aqui, que vocês estão vendo, mais essa faca aqui. Essa daqui eu achei da hora, velho. Essa daqui parece, sabe o quê? Aquele garfo de churrasqueiro também, para pegar carne na brasa, virar duas pontas. Essa Kukri Knife aqui eu já não sei, tá ligado? Essa daqui eu gostei, sendo bem sincero, achei legal. Mas vamos falar primeiro sobre a Kukri Knife, perfeito? Vamos falar primeiro o que eu já fiz uma leve pesquisa, tanto na comunidade, quanto no YouTube, sobre essa faca. E a única coisa que eu achei sobre essa faca Kukri, Kukri, aqui na Steam, foi do Jensry Gregory. Essa coleção aqui com a faca Marble Fade, Crimson Web, Gamma Doppler, no caso Emerald, Fade, Doppler e Casey Hartnett. E ele tem um vídeo aqui no YouTube, o Jensry Gregory, mostrando essa coleção que ele criou, velho. Só que aqui a gente já tem um ponto, um ponto forte sobre essa faca aqui que ele mostrou. Se a Valve pegou realmente a ideia do Jensry Gregory e vai lançar com essas skins. Pontos importantes, não vai ser exatamente isso, porque já dá pra ver uma modelagem onde a lâmina fica até aqui mais ou menos e a skin vai fazendo uma espécie de fade nessa lâmina e o desgaste vai ser apenas aqui, não vai ter desgaste aqui em cima. Então, a modelagem não está perfeita, porém dá pra ter uma ideia mais ou menos de como é essa faca. Vamos dar uma olhada nela agora. Ó, a Vanilla, a Vanilla, parece aquelas facas de pescador, né, velho? Aquelas facas de pescador muito louco, ó, a Fade. Mano, eu posso ser bem sincero, eu achei essa faca muito meme. Eu, eu, Saulo, achei essa faca muito meme. Mas, é mais ou menos isso, velho, mais ou menos isso. Aí, a Casey Hartnett, a Slaughter. Mano, essa Slaughter, por incrível que pareça, eu achei legal. Essa Slaughter eu achei legal, essa Slaughter eu achei legal. Essa daí eu achei legal, velho. Vamos ver a próxima. Crimson Web, Crimson Web. Mas, mano, a modelagem dela vai ser diferente, então pode ser que venha alguma coisa que me surpreenda. Pode ser que venha alguma coisa que me surpreenda. E a Tiger Tooth, ok. Vamos ver a próxima. Tem mais? Tem, Marble Fade, fala dela. Marble Fade. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima, Gregory? Gregory, é, Jensley, Gregory. Doppler, Phase 1. Será que vai mostrar a Doppler Phase 1, Phase 2, Phase 3 e Phase 4? Podia, hein? Quero ver. Agora eu tô curioso. Phase 2. Phase 2. Phase 4. Já foi da Phase 1 pra Phase 4 direto. Bonita. Bonita, Phase 4. Bonita. Sapphire! Viver duas dessa Sapphire aí. Mano, pra quem não tá ligado, skins Emerald, Safira, Ruby, Black Pearl, estão valorizando muito pra Source 2, porque na Source 2, essas skins ficaram muito hypadas por causa da iluminação que dá uma espécie de brilho extra na skin. Fica surreal. Ó a Emerald aí. Coisa linda, velho. Coisa linda. Essa faca... Sei lá, velho. Eu não teria, velho. Pra mim, ficaria abaixo da... Navaja. Sendo bem sincero, mano. Sendo bem sincero, seria uma faca de entrada, ao meu ver, velho. Mano, olha até onde que vem essa faca, velho. Vem até o topo da tela, mané. É maior que a Bowie, mano. É maior que a Bowie. É pro alto ainda. Tá, agora vamos dar uma olhada sobre a segunda faca que o Gabe Follower alertou a gente que foram achadas, essas duas facas foram achadas nos arquivos. Caralho. Skins de Zeus. Ai, será que vem a skin de Zeus? Twin Blade Knife. Guys, não achei nada no YouTube, nem na comunidade, falando sobre essa faca. Então, essa faca Kukri... Kukri Knife... É... A gente achou alguma coisa, pelo menos. Vamos ver se vai ser aquilo também. Pode ser que aquilo não tenha nada a ver, que aquilo lá é de um ano atrás. Agora, essa Twin Blade... Fica aí. Fica aí o questionamento. Como será que ela vem? Tá, então, possivelmente, essas duas facas entrarão no CS porque foram achadas nos arquivos do Beta. Tá, tem uma galera aí que tem por hobby ficar puxando os arquivos. Aí acharam essas duas facas. Tanto a Kukri Knife quanto a Twin Blade. Não sei o que esperar dessas duas facas. Essa daqui eu gostei bastante. Creio eu que essa daqui seja uma faca que vai ser mais barata e essa daqui uma faca que vai ser mais cara. Creio eu. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Então, meus lindos, eu vou indo nessa. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Lembrando que isso aqui são apenas rumores. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas a gente tá torcendo pra que a Valve realmente coloque novas facas no set. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui! Tamo junto, vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Message! Message!